Queridos administradores, queridos futuros administradores, hoje, 9 de setembro, estamos aqui para nos parabenizar, parabenizar vocês que serão administradores e os administradores já formados, que vivem essa profissão no dia a dia. É muito bom estar aqui poder parabenizá-los, parabenizá-los pela escolha da profissão. A profissão administrador é a profissão que move as organizações pelo mundo. A profissão administrador foi e sempre será a profissão do futuro. Por quê? Todas as organizações, elas precisam de bons gestores, precisam de bons estrategistas e, por isso, nós, da Undidive, estamos aqui para prepará-lo, para formá-lo, para buscar o espaço no mercado que tanto precisa. Estamos aí 55 anos já da regulamentação da nossa profissão. Então, por isso que nós temos que fazer a sociedade perceber a nossa profissão, a importância de ser administrador, buscar realmente o nosso espaço. Nós precisamos administrar as organizações. Então, vai aqui, mais uma vez, os nossos parabéns da Unidave, que vocês busquem nessa profissão sucesso, que vocês busquem o espaço de vocês, porque nós estamos juntos. Eu tenho muito orgulho de ser administrador e tenho certeza que você também tem. Muito obrigado, parabéns a todos. Legenda Adriana Zanotto